Um temporal no Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira deixou três mortos. A tempestade na capital carioca provocou a morte de um homem no bairro da Gávea e duas irmãs no Leme. O dia de hoje começou com mais chuva. Por volta das cinco da manhã, pancadas moderadas atingiam toda a cidade. O município está em estágio 3 de crise, o mais alto. A recomendação é para evitar deslocamentos. Quedas de barreira interditaram o Alto da Boa Vista e a Avenida Niemeyer, onde mais um trecho da ciclovia foi arrastado para o mar. O estado é de alerta.